Olá, ouvintes da rádio Cancioneiro Caixara. Aqui fala o jornalista Ivan Galvão. Meus amigos e minhas amigas, hoje, 25 de janeiro, é aniversário da maior cidade da América Latina, São Paulo. São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, também cheia de contradições. Nesses tempos atuais, pessoas morando nas ruas, pedintes, pessoas desempregadas, subemprego, tudo isso é o capitalismo mostrando a sua face mais perversa. Pois bem, meus amigos, mas o que nós queremos falar hoje também é da grande efeméride, uma das mais belas páginas da história do Brasil, protagonizada por homens e mulheres escravizados no dia 25 de janeiro de 1835, fato ocorrido na cidade de Salvador. Na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, pessoas escravizadas, os negros malês, muçulmanos, que vieram do mal e, segundo o historiador João José Reis, o antropólogo, que tem uma obra maravilhosa e muito completa sobre o assunto, A Guerra dos Escravos, que nos conta essa história com riqueza de detalhes. Muitas pessoas foram mortas, então os muçulmanos, se rebelando contra a escravidão, aproveitaram o final do mês de Ramadã, o mês do jejum dos muçulmanos, para se rebelarem contra o sistema escravista. Mas foram traídos e o conde dos arcos, que governava Salvador à época, ficou sabendo através de uma das mulheres, de um dos revoltosos, que acabou entregando todo o esquema e eles tiveram que antecipar o dia dessa revolta. Se acontecesse hoje essa revolta, mais de um milhão de pessoas teriam sido mortas. Foi o maior massacre, até hoje, registrado na história do Brasil, de luta contra um sistema escravista, contra um sistema dominante. E essa história poucos conhecem, e aqueles que conhecem sabem de forma muito superficial. Eu recomendaria aqui a leitura do livro do professor antropólogo da Universidade Federal da Bahia, o professor João José Reis, que tem uma obra fantástica, que conta essa história, como já disse, com riquezas de detalhes, uma pesquisa muito bem elaborada. É claro que o sistema escravista na religião islâmica não é permitido, então os muçulmanos que se rebelaram. O mais importante de tudo isso é que a mulher protagonista dessa história, a Luísa Marim, que era mãe de Luís Gama, uma mulher que, em todas as revoltas de Salvador, ela se viu envolvida e acabou desaparecendo de forma misteriosa. Luís Gama, onde tem aqui em São Paulo uma rua com seu nome, uma estátua também, um busto ali no Cambuci, foi um grande abolicionista, um feito enorme até hoje, que nunca se repetiu na história da advocacia brasileira, também de libertar escravos. Foram mais de 500 escravos libertados com o trabalho de Luís Gama, que era um malê baiano, de Salvador, que foi vendido pelo pai ainda na infância, nasceu livre e foi escravizado, aprendeu a ler aos 18 anos e, quando estava com 29, lançou o seu primeiro livro. É isso aí, meus amigos. Um forte e carinhoso abraço a todos. Essas são as efemérides do dia 25 de janeiro, hoje feriado em São Paulo, e a final da Copa Paulista de Futebol Júnior. Vamos torcer para o time do nosso coração. Forte e carinhoso abraço a todos. É isso aí, da Ágora Paulistana, falou Ivan Galvão, Pedra 90, para a Rádio Cancioneiro Caixara.